Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho e por estar aqui comigo. Galera, é o seguinte, ontem nós fizemos um vídeo onde eu mostrei para vocês o que aparentemente é a protagonista de Assassin's Creed Codename Red. Isso aqui acabou saindo por um dos roteiristas, essa informação, essa imagem que vocês estão vendo acabou saindo por um roteirista oficial da Ubisoft que atualmente está trabalhando no projeto. E que ontem o cara acabou soltando essa imagem, na verdade ele colocou no seu perfil e obviamente isso parou a internet, todo mundo ficou muito doido comentando sobre isso para baixo e para cima. Tanto que ele deve ter tomado uma chamada de rabo lá que hoje ele já mudou o perfil e não tem essa imagem mais lá, corroborando na ideia de que sim, essa imagem é uma imagem oficial da protagonista de Assassin's Creed Codename Red. E eu vi bastante gente comentando coisas como, ah louco, eu não quero ela como protagonista, não sei o que. Galera, até o momento se sabe que serão dois. Não sabemos como vai ser a temática, ou melhor, a mecânica disso, tá? Se vai ser escolha de sexo, eu acredito que não. Eu acho que vai ser mais uma pegada de Assassin's Creed Syndicate mesmo, onde a gente jogue um pouco com um, um pouco com outro, ou talvez tipo um Spider-Man, onde a gente escolha com quem quer jogar missões, né, paralelas e missões específicas, faça com um ou com o outro. Eu, honestamente, tô de boa, tô muito feliz que finalmente a gente vai ter um jogo no Japão, né, a gente sempre quis e tal. E eu gostei da personagem, gostei muito, de verdade, cara, gostei pra caramba. E agora falta ver o outro, né, que aparentemente vai ser um Samurai e tal. Se isso for verdade, nós teremos com ela uma mecânica completamente diferente, acredito que com ela a gente vai jogar algo mais furtivo e tal, algo assim. E com o cara, né, se ele for mesmo um Samurai, mas ambos do credo, se for isso, uma pegada mais melee e tal. Bom, galera, esse vídeo de hoje eu tô fazendo porque saíram novas informações, é... eu vou falar que é rumor barra leak, tá? Por quê? Por vazamento? Por quê? Porque o cara envolvido nisso é nada mais, nada menos que o Jonathan, de novo, vocês conhecem, a gente já falou sobre esse cara uma porrada de vezes aqui no canal. Basicamente, o Jonathan, ele é um influenciador lá de fora, se eu não me engano, é francês, se eu não estiver enganado. E ele tem, sim, muitas informações privilegiadas de jogos da Ubisoft. Ele tem alguém que trabalha lá dentro que passa isso pra ele, né, acredito eu. E tudo o que ele tem falado bate certinho com as coisas que aparecem depois. Então, tudo o que ele fala, eu tô falando aqui e coloquei no título e tal, e tô comentando aqui com vocês que tenham isso como rumor e tal. Mas eu, particularmente, já acho que é um vazamento real, porque tudo o que o Jonathan fala, tipo, mano, bate. Dias depois ou meses depois a Ubisoft vai lá e revela, saca? Bom, ontem, quando divulgaram a informação, né, na verdade, quando vazou essa imagem e tal, ele comentou aqui, ó, essa é a protagonista e tal, foi o escritor da Ubisoft que vazou e pipipipopopó. E se eu tiver 500 likes nessa publicação, eu vou falar o nome dessa personagem e um pouco da história dela. Porque sim, ele sabe, e ele já tem comentado isso muito antes de ter vazado isso aqui. E, obviamente, bateu os 500 likes e ele comentou um pouquinho sobre a personagem. E é isso que eu queria estar comentando aqui com vocês. Basicamente, ele tá dizendo o seguinte, deixa eu colocar aqui pra traduzir, deixa eu ver algumas coisas aqui, não traduz, tal. Tá, bom, o nome da personagem, galera, aparentemente é Naue ou Naoi. Só que ele tá comentando aqui embaixo também que isso pode mudar. Assim como Jorah era o nome original de Eivor, né, e logo pouco tempo antes ali do lançamento, eles mudaram o nome colocando pra Eivor. Mas originalmente seria Jorah, né. Então, Naue ou Naoi pode ser o nome da personagem mesmo ou, mais tarde, isso pode acabar mudando, tá. Olha lá, é muito provável que o seu nome seja o nome japonês, isso aqui, que eu não faço ideia, sob o logotipo dos assassinos. Não sei, ele tá dizendo, eu não reparei isso aqui, ele tá dizendo que no logo dos assassinos tem isso aqui e talvez seja o nome da personagem, não sei, depois a gente vai dar uma olhada nisso aí. Tá, a sua história é semelhante à história do Bayek. Um membro da ordem, né, vai ser o seu pai. O que? Um membro da ordem... Tá, ah, um membro da ordem vai matar o seu pai. É que, mano, esse tradutor é uma beleza, tá ligado? Mas, basicamente, o que ele tá dizendo aqui é o seguinte, um membro da ordem dos templários, né. Nossa, mano, hoje eu tô... Desculpa, galera, minha cabeça tá foda hoje. Um membro da ordem dos anciões, né, vai matar o pai da personagem e a história dela vai ser uma história de vingança. Vai ser uma história de vingança. O que pra mim é muito louco, tá ligado? Eu adoro esse tipo de história de... Esse tipo de história contada dentro de Assassin's Creed. Eu acho que Ezio, né, em Assassin's Creed 2 representa muito bem isso. E o Bayek também, depois, com o seu filho, né, o Kemu e tal, também foi uma história maravilhosa. Então, assim, eu acho que essa história de vingança ainda funciona nos jogos e, aparentemente, vai ser a história dela. Um membro da ordem dos anciões vai assassinar o seu pai. Não sabemos se o pai dela já é ou não membro dos assassinos, dos ocultos e tal. Não sabemos, mas, independente disso, é o fator, né, é o estopim pra ela começar a sua jornada de herói, presumo eu. Se realmente nós tivermos o outro jogador, né, o Samurai, em algum momento as histórias vão colidir. Eu espero que seja uma pegada mais... Sindicate ou Spider-Man, onde a gente realmente possa escolher e jogar, né. Galera, eu vou falar bem a real pra vocês. Eu tô ansioso pelo game. Não tem como, cara. Eu acho que, tipo assim, a gente que é fã da franquia, né, cara, não tem jeito. A gente acaba, né, hypando. A gente acaba, por mais que a gente saiba de N problemas, de N situações da empresa, desenvolvimento e um monte de coisa, esse Assassin eu não consigo não hypar, mano. Vai ser o primeiro Assassin na nova geração de consoles, na nova engine. Estamos esperando algo primoroso, quanto, pelo menos aceitável, né, quanto a modelagem do rosto, a expressão. Cara, eu tô animado e se eu falar que eu não tô, eu tô mentindo pra vocês. Mas comenta aí o que você acha. Você acha que faz sentido isso que o Jonathan tá falando? Se vale ou não? Então, não sei, eu particularmente, tudo que esse cara fala hoje em dia eu tenho como real pela quantidade de acertos que ele tem no seu currículo, mas, sei lá, né? A real é que Assassin's Creed Codinome Red tá chegando. Se não começar o marketing ainda nesse final de ano, acredito que no comecinho do ano a gente já começa a ter informações oficiais da Ubisoft a respeito, né? Bom, bora lá. Qualquer novidade eu vou trazendo pra vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.